Ele vai enfrentar Ele vai reinar Se liberte dessa dor Ele vai curar Ele vai te dar Alegria em teu viver Levando agora a tua mão Entrega o teu coração Deixa Jesus entrar Para te libertar Ele é o teu liberador Ele é o teu intercessor Jesus é vida Ele é saída Aleluia 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 Deixa Jesus Cristo te salvar Aleluia 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 Ele vai curar Ele vai curar Ele vai te dar Aleluia 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 Deixe a Jesus Cristo te curar Aleluia Aleluia Deixe a Jesus Cristo te curar Aleluia Deixe a Jesus Cristo te curar Aleluia Aleluia Deixe a Jesus Cristo te curar